Galera, olha só que interessante esse PC já pronto, PC Gamer, o link tá aí na descrição, tá bom? Pra vocês poderem acessar, o preço dele tá muito bom, é um PC já pronto já, só vai faltar você ter monitor, teclado e mouse, mas do resto ele tem tudo. Ó, ele tá vindo ó, que legal, deixa aquele like pessoal, você tá querendo montar o seu computador Gamer, tá precisando de ajuda? Bota nos comentários aí que a gente tá respondendo a galera, a gente tá ajudando o pessoal a economizar e a montar um PC legal, sem gastar muito. Então, tá sendo muito bacana, tá? O link desse PC Gamer aqui tá na descrição, já pronto ó, PC Gamer Razer 5 5600G, presta atenção, olha que bacana. 16 GB de RAM, perfeito, já dá pra você jogar de boa, Valorant, LoL, CS2, GTA, Free Fire, cara, todos esses jogos aí você consegue rodar de boa. DDR4, as memórias de 3200MHz, muito boa, rápida, então são 16 GB de RAM com memória rápida. Ele tem SSD 4080, então assim ó, o SSD Fury da Kingston, o modelo Beast aí ó, muito bom esse SSD, todo mundo usa esse SSD. Esse SSD, essa RAM né, essa memória RAM, o SSD dele é muito bom ó, já é aquele da caixinha fina, né, seria melhor se fosse NVMe, mas esse aqui já tá excelente já, já é muito rápido. É por causa desse preço aqui, eles tiveram que fazer corte de custo em alguma coisa pra conseguir oferecer esse kitzão, né. E a fonte da 4Track, tá, fontezinha legal, nada demais, mas é uma fontezinha legal. A placa-mãe ó, a A520M, expansível até 64 GB, frequência de turbo de 4,40 GHz do processador, o Razer 5 5600G, tá, bem legal, muito bacana. A RAM ó, 16 GB, 3200, o gabinete tem 4 fãs, então são 3 fãs na frente e 1 atrás ó, 3 fãs na frente e 1 atrás, tá, com RGB hein. Muito bonito esse gabinete, fonte de alimentação, ele vem com a placa de vídeo Vega, tá, então nós temos uma placa de vídeo Vega 7, e a frequência gráfica de 1900MHz, muito boa essa frequência também, já com Windows 10, computador gamer, pra trabalho e pra jogos é uma máquina excelente, uma máquina bem bacana, viu galera. Tem outros também aqui embaixo, que vocês podem conferir, acessa o link na descrição, galera. Gostei demais desse preço aqui, por esse preço você não consegue montar um kitzão desse não, separado, viu. Aqui é o Combon mesmo, porque separado você não consegue não, por essa faixa de preço, viu. Bom, o link tá aí na descrição, se você tiver dúvida pra montar o seu PC Gamer, tá querendo comprar um PC já pronto, já, tá com dúvida e alguma coisa, joga aí nos comentários que a gente responde vocês, e o link tá na descrição, gostei demais dessa oferta, galera. Olha, a placazinha é muito boa essa placa, viu. Pra quem tá querendo montar um PC custo-benefício, excelente, excelente máquina, tá. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, links estão todos aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal.